O serviço de streaming pica que veio nos presentear com um revivaldo detetive mais psicótico do planeta. Acertou quem pensou em Adrian Manc. Manc está de volta aparentemente para resolver seu último caso e dar um adeus definitivo a todos do seu universo, quando sua enteada Mali precisa de sua ajuda para descobrir um crime. Ele tem que se forçar a ajudá-lo. Como o filme se passa na era pós-Covid, temos o vislumbre de como o Manc sobreviveu à pandemia e como muitos dos seus TUCs hoje em dia viraram rotinas para nós que não tínhamos alguns. Revisitamos a Sharona via flashback do episódio 1 e em uma citação, temos a Nathalie de volta, o Leland e o Rad Disher. O filme em si é praticamente um episódio de 90 minutos que nos faz querer mais. Isso mesmo que venha mais revivals de Manc, por favor. O mistério é perfeito, o tom impecável e o gancho para mais histórias maravilhoso. Então, se puder, veja o último caso do Sr. Manc. Aqui está disponível na Prime, Prime Video e na Globoplay Telecine. Um spoiler, alguém vai ganhar um cachorro, que também tem toque.